Acompanhado pelo filho, Pierre visitou a avó, Fernanda Bifi, a quem ofereceram um cãozinho. Como qualquer outra família, o neto visita a avó. Mas neste caso, trata-se de Pierre Casiragny, com a avó paterna, numa imagem rara. Fernanda Bifi, mãe do falecido Stefano Casiragny, recebeu a visita do neto Pierre e do bisneto Francesco, de 4 anos, que lhe ofereceram um presente muito especial. Um cãozinho de raça pomerânia, a quem deram o nome de Giochino e que de pressa se tornou o novo melhor amigo da família. A foto foi partilhada nas redes sociais por Fernanda Casiragny, prima dos filhos de Carolina do Mónaco, com quem têm uma relação muito próxima. Aliás, um sentimento extensível à princesa Carolina, que continua a ter uma forte relação de amizade com a mãe do pai dos seus filhos, que morreu num acidente de barco em 1990, e a quem trata carinhosamente por mamã. Giochino, o novo membro da família, que trouxe felicidade e alegria a todos, especialmente à avó Fernanda, com mais de 90 anos de idade. Uma adorável bola de pelo. Obrigada, Bea e Pierre, pelo melhor presente que deram à nossa avó. Escreveu Fernanda Casiragny, na legenda do álbum de fotos que partilhou nas redes sociais. Recorde-se que Pierre Casiragny, de 35 anos, é o filho mais novo de Carolina do Mónaco e Stefano Casiragny. O príncipe está casado com Beatrice Borromeu e são pais de Stefano, de 6, que recebeu o nome do avô, Stefano Casiragny e de Francisco, de 4 anos.